O Executivo Europeu recomendou a abertura de um procedimento por déficit excessivo contra a Itália, por incumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A decisão de quarta-feira deve, sobretudo, ao aumento da dívida pública, a segunda maior da União Europeia, depois da Grécia. Mas poderão ser evitadas sanções, segundo o Comissário Europeu, Pierre Moscovici. Claro que, como acontece sempre com todos os Estados-membros, estamos dispostos a apreciar novos dados que possam mudar esta análise. A minha porta está aberta. A decisão deve inflamar novamente as relações entre Bruxelas e Roma. Em outubro, a Comissão Europeia já havia alertado o governo italiano. Tal como então, já há duras reações dos membros da Liga, um dos partidos da coligação no poder, apostado numa política despesista para combater o aumento das desigualdades. Moscovici deveria entender que o ataque não é a abordagem correta. Acossar 5 milhões de pobres à Itália não é a abordagem correta. O Comissário deveria optar por trabalhar com este governo, no sentido de dar respostas italianas e europeias para ajudar 5 milhões de pobres e ajudar o país a crescer. Para evitar sanções, o governo deverá fazer cortes no orçamento de cerca de 3 mil milhões de euros e esta resposta deve chegar nas próximas duas semanas a Bruxelas. A ação disciplinar recomendada pela Comissão Europeia tem de ter o apoio dos Estados-membros. Itália não tem muitos aliados. A Itália está atualmente bastante isolada no seio do Conselho Europeu. Tem poucos apoios. O passado mostra que os Estados-membros são, em geral, relutantes em punir os parceiros. Mas, desta vez, fazer alianças, nesse sentido, poderá ser bem mais difícil. Uma resposta de Roma vai exigir maior diálogo entre os dois partidos na coligação do governo, o que está cada vez mais complicado, sobretudo em matéria orçamental e de respeito pelas regras de Bruxelas. O primeiro-ministro Giuseppe Conte ameaça até admitir-se. As sanções podem chegar aos 3,5 mil milhões de euros.